Música Eu vou conversar com o William Rafael Diniz. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Eu estou muito bem. Mas eu quero falar, agora primeiro eu já quero ouvir a música de vocês, eles que são aqui de Curitiba, nós temos bastante coisa para falar depois, o pessoal aqui já participou do Ídolos, tem história para contar, viu? Mas nós podemos começar com música, música boa? Vamos embora. Qual vai ser a música? Tá Chovendo Mulher. Tá Chovendo Mulher. Então vamos lá. Música Pera na cintura da morena, vê dançar a noite inteira o cantidão dessa viola. Chega no camote da loirinha, dá uma cafulhadinha, quero ver se essa não cola. Bota uma camisa de rodeio, cintura eu gostei, quero ver se você não pega. Chega de carrão, ligamento som, abre uma cerveja e espera. Chega de carrão, ligamento som, abre uma cerveja e espera. Tá Chovendo Mulher, meu Deus, tá Chovendo Mulher. Só porque eu sou bonito e agora eu tô, você vê como é que é. Tá Chovendo Mulher, meu Deus, tá Chovendo Mulher. Só porque eu sou cheiroso, bonito e gostoso, agora chove, mulher. Pera na cintura da morena, vê dançar a noite inteira o cantidão dessa viola. Chega no camote da loirinha, dá uma cafulhadinha, quero ver se essa não cola. Bota uma camisa de rodeio, cintura eu gostei, quero ver se você não pega. Chega de carrão, ligamento som, abre uma cerveja e espera. Chega de carrão, ligamento som, abre uma cerveja e espera. Tá Chovendo Mulher, meu Deus, tá Chovendo Mulher. Só porque eu sou bonito e agora eu tô, você vê como é que é. Tá Chovendo Mulher, meu Deus, tá Chovendo Mulher. Só porque eu sou cheiroso, bonito e gostoso, agora chove, mulher. Aê, muito bem. Me conta um pouquinho da história do Ídolos, como que foi? A história do Ídolos, na verdade, eu fui participar, né, não deu pra ir a dupla, porque... Mas é, você tava comentando, só não dava pra ir dupla, foi somente um. Não, fui só eu. Passei nas falas, na verdade, a minha inscrição foi feita pela minha irmã, né. Ela que fez, foi surpresa. Foi, foi eu que me inscrevia, ela me avisou um dia antes. E lá o bicho pega mesmo? Tipo assim, é tensão? É tensão. É tenso? Na hora de cantar, sempre dá aquele nervosismo a mais, assim. Porque às vezes a gente vê, fala, não, mas ali eles devem combinar, tem isso ou não tem nada de combinado? Tem um ensaio, tem uma preparação, assim, mas mesmo assim, quando você sabe que é ao vivo, e o Brasil inteiro tá vendo, bate uma ansiedade, assim. Ah, mas que maravilha, você ficou entre os 10 primeiros colocados, né? Sim, fiquei nos top 10. Imagina, top 10, entre quantos concorrentes? Tinha 50 mil pessoas inscritas. 50 mil pessoas. Você ficar entre os top 10 é porque você é bom demais mesmo, porque senão não tem como de jeito nenhum. É praticamente impossível. Vocês são de Curitiba, estão fazendo shows por todo o Paraná, Brasil afora, saindo logo mais o primeiro CD. Tá saindo agora o primeiro CD do Willi Rafael Diniz. Que maravilha, muita composição de vocês mesmo. Sim, o CD inteiro vai ser música inédita. Que beleza, maravilha. Música da gente mesmo. Que bom, mas eu quero ouvir mais um pouquinho de música, quem tá em casa também, com certeza quer ouvir mais um pouquinho de música. Antes, o site de vocês, a rede social que vocês participam. Na verdade o site tá sendo feito agora, mas já tem o blog Willi Rafael Diniz. Olha, e o Willi Rafael Diniz. Tem várias coisas, já tem agenda, vídeos, fotos pra galera. Maravilha, porque daí pode estar acompanhando, né? Eu busco lá no Google Willi Rafael Diniz, deve ter muita coisa, muita coisa no YouTube também. Então vamos de música? Qual música que nós vamos agora? Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, aqui com Willi Rafael Diniz. Vamos lá. Eu que pensei que já tinha visto os olhos mais lindos E já tinha visto o melhor dos sorrisos Já tinha provado o melhor dos beijos Foi só olhar pra você Eu vi que tava enganado E jamais eu tive esse alguém do meu lado Vi que era você Foi tão bom A gente conversava e não se conhecia Apenas a vontade de se encontrar um dia Não é fácil assim Foi legal A gente se falava por telepatia Você só me olhava e eu já entendia O amor naquela hora começou a nascer em você e em mim E até hoje o amor me invade Se eu viro as costas, já tô com saudade Se tô sem você o meu dia não presta Sem você comigo a vida é uma festa Seus olhos, sua boca, seu cheiro em mim Como é gostoso te amar tanto assim Te amo, te amo, te amo, te amo E vai ser sempre assim Foi legal A gente conversava e não se conhecia Apenas a vontade de se encontrar um dia Não é fácil assim Foi legal A gente se falava por telepatia Você só me olhava e eu já entendia O amor naquela hora começou a nascer em você e em mim E até hoje o amor me invade Se eu viro as costas, já tô com saudade Se tô sem você o meu dia não presta Com você comigo a vida é uma festa Seus olhos, sua boca, seu cheiro em mim Como é gostoso te amar tanto assim Te amo, te amo, te amo, te amo E vai ser sempre assim Muito bem Muito bem, olha, parabéns, viu? Obrigado, obrigado Música muito boa, a voz de vocês maravilhosa Muito gostoso mesmo de ouvir vocês cantando Parabéns de verdade Não tenho a menor dúvida que esse CD vai ser um grande sucesso Se Deus quiser E como que tá a agenda de vocês? A agenda a gente vai estar hoje no Black Stage Antigo Esvedral, né? Na verdade a gente foi convidado pra ir lá hoje Olha aí, que bom E vamos fazer a presença lá pra galera E sexta-feira vamos estar no Vitória Vila Sexta-feira no Vitória Vila Sim Com várias outras duplas ali Vitória Vila que tá sempre bombando com boa música sertaneja, né? E que legal que vocês sempre estão se apresentando em mares aqui em Curitiba E a previsão de saída do CD do forno é pra quando? Três meses A gente começou já há um mês atrás Pra fazer um CD, entrou de quatro meses assim E a gente tá correndo pra mais rápido possível Então, mas daqui uns três meses Isso E vocês tem que trazer aqui pra lançar aqui no programa Com certeza Primeiro lugar vai ser aqui Faz favor E olha que eu dou sorte, hein? Que bom, né? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso Com qual música você se apresentou no Ídolos? Eu cantei Mentes Tão Bem Como? Cantei Mentes Tão Bem Ah, você foi, você não cantou nenhuma música de vocês É porque nem pode, na verdade, ser de autoria própria Eles que escolhem, né? Ah, tá, eu pensei que de repente pudesse ser de autoria própria Mas tá muito, muito bom Dá tempo de ouvir mais uma música ainda? Dá tempo? Ótimo Então vamos ouvir mais uma música Porque essa música tá muito boa, de muita qualidade Madrugada o nome da música Madrugada Vamos ouvir aí, Madrugada Chegou o fim de semana e a noite vem vindo Alguém ligou, deixou mensagem no meu celular Hoje é clima de festa, eu vou cantando pra lua Hoje eu não fico em casa, o meu destino é a rua Porque tem festa, balada, cerveja, gelada Eu quero beijar na boca A madrugada foi feita pra dormir E disse essa besteira Eu vou me divertir Porque é madrugada E a mulherada já tá dando sopa por aí O samba tá cheio, tem bailão, tem rodeio Eu vou, eu vou me divertir Chegou o fim de semana e a noite vem vindo Alguém ligou, deixou mensagem no meu celular Hoje é clima de festa, eu vou cantando pra lua Hoje eu não fico em casa, o meu destino é a rua Porque tem festa, balada, cerveja, gelada Eu quero beijar na boca A madrugada foi feita pra dormir Quem disse essa besteira Quem disse essa besteira Eu vou me divertir Porque é madrugada E a mulherada já tá dando sopa por aí No samba tá cheio, tem bailão, tem rodeio Eu vou, eu vou me divertir Porque é madrugada E a mulherada já tá dando sopa por aí O samba tá cheio, tem bailão, tem rodeio Eu vou, eu vou me divertir Maravilha, parabéns, gente Parabéns mesmo William Rafael Diniz Deixa o telefone pra contato Quem quiser entrar em contato Quem quiser entrar em contato É só ligar no 9942 4770 ou 9857 649 Maravilha, gente E quem quiser entrar em contato com o Mercado das Pulgas É o 3342 5673 Um beijo enorme Até amanhã Às 3h30, às 15h30 Conforme você preferir Só não pode deixar de estar aqui Muitíssimo obrigada pelo carinho E pela audiência Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho